Muito triste galera Saímos de um ano nojento Entrar um ano desse jeito aqui Nosso restaurante nosso amigo Ricardo Caxangá Pegando fogo Tô aqui tentando, jogando água pra não passar pro casarão Caiu umas brasas Eu joguei água Tô aqui só pra não deixar pegar no casarão também Cara, não tem nada pra fazer A mangueira de incêndio aqui não tá funcionando Tá foda Queimando tudo cara Uau 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 Eu teorts O que é o que é que é? Meu Deus, Camila, catástrofe isso.